O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente nasceu em 2000 a partir da necessidade da Pastoral do Menor. Na apresentação montada para a cerimônia de repasse de 40 mil reais da Fundafresp para a entidade, a presidente da ONG ressaltou que todo o trabalho é feito por voluntários. Com a doação, será possível dar continuidade e aperfeiçoar a atenção a cerca de 60 crianças e adolescentes dos bairros Vista Alegre e Parque Centenário. Esse dinheiro vai ser específico para estar junto com essas famílias, com uma assistente social, uma educadora, com a parceria com o CRAS, com a saúde, com tudo que tem no entorno para ver se a gente consegue dar um suporte e fazer uma transformação na vida dessas famílias. Elas necessitam esse trabalho nosso. O presidente da Associação dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, Rodrigo Espada, ressaltou que o Fundafresp reparte todo o valor arrecadado entre seus membros para auxiliar projetos e entidades que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social. Além de Jundiaí, outras 22 entidades por todo o Estado vão receber um cheque no mesmo valor. O agente fiscal de rendas mais preocupado do que prover o Estado com os recursos necessários para o Estado, os municípios, implementarem as políticas sociais necessárias, ele também quer fazer diretamente. Então, ele, através da sua abdicação de uma parte do seu salário, implementa através da AFRESP, do Fundafresp, que é só um instrumento, a política social. O prefeito, Pedro Bigardi, fez questão de estar presente na cerimônia. Ele reforça a importância da união para manter o trabalho feito pelo SEDECA. A gente tem uma relação também com a SEDECA, com espaços públicos que eles utilizam, no caso do Centro Comunitário do Centenário, o próprio Céu das Artes lá no Vista Alegre. E é um trabalho muito bonito que a SEDECA faz. Uma coisa importante para a entidade e uma ação importante também dos fiscais de renda de São Paulo. E é um trabalho muito bonito.